É rapaziada, Mil do X, MC Maikinho, Gringo JPSA, naquele pique pesadão E quem tá fazendo essa festa aqui é a Clip Mix E nós vem como pesado, com funk novo, bolado Vai segurando aí, quem tiver no Facebook e no Youtube O bagulho vai ser daquele jeito, tipo assim ó É o mundo da ousadinha, alegria e curtição As novinhas se amarram no pique da ostentação Nós encosta nas baladas, chacarra, malota, camarote Geral fica impressionado, é o bom de buscar um fórum Patrocina a putaria, administrando o poder Por isso que nós é destaque, qualquer lugar tá tirando o lazer As cachorras tão comentando, vivem falando, esses cara é foda Nós que tá lançando o kit, nós que tá lançando a mão De aparelho no sorriso, desperta o Zé Calcado E fica olhando e imaginando, porque esses cara é tão cobiçado Nós gastamento, tira uma onda, casa de praia de frente pro mar Bolê de iate, tudo preparado, final de semana aqui no Guarujá Clip Mix, como é que tá? Quer curtir, não paga nada Vai abrir e beber tudo De segunda a segunda, nós recebe o assunto Ah, vem pro meu mundo Tu quer curtir, não paga nada Vai abrir e beber tudo Ah, vem pro meu mundo É nóis, é nóis, é nóis Ah, rapaziada, MC Maguinho do litoral, tá ligado? Fechadão aqui, ó, na Baixada Santista Molecadinha representa a música nova Vamo brindar, vamo brindar, vamo brindar É que hoje nós tamo de patrão Vamo brindar, vamo brindar É que hoje nós tamo de patrão Já mandei trazer todas as bebidas Principalmente essa saco xandão Então vamo brindar, vamo brindar É que hoje nós tamo de patrão Vamo brindar, vamo brindar É que hoje nós tamo de patrão Já mandei trazer todas as bebidas Principalmente essa saco xandão Principalmente essa saco xandão Aí se tem cinco nós já conquistamos Por isso em Deus eu mantenho minha fé A captiva parece um arém Só vim filotada de mulher É o conforto que elas gostam Por isso ela sempre fez demais Quando eu tiro a urnete de giro Não tem um mar que não olhe pra trás Ela sabe que nós é o poder A potaria e a justiça são Quando ela vê os meninos na cana Elas mandam beijinho até o coração Nós chamamos elas de bandida Elas gostam por isso elas vêm Sabe que hoje tem baile em São Paulo É show do lequinho e não tem pra ninguém Então vamo brindar Vamo brindar É que hoje nós tamo de patrão Vamo brindar, vamo brindar É que hoje nós tamo de patrão Já mandei trazer todas as bebidas Principalmente essa saco xandão Então vamo brindar, vamo brindar É que hoje nós tamo de patrão Vamo brindar, vamo brindar É que hoje nós tamo de patrão Já mandei trazer todas as bebidas Principalmente os caçacos Xandão É, vem cá mano, vem mandando É nóis que soma MC gringo Desse jeitinho hein Que é 660 nóis tem Que é o netzerada nóis tem Oi nóis tem Nóis tem áudio em bobeira também Que é 660 nóis tem Que é o netzerada nóis tem Oi nóis tem Nóis tem áudio em bobeira também Nossa caminhada é desse jeitinho Nosso cotidiano hein É que o nosso rolê é diferente pro mar Visão do Ador e Cat Na trilha sonora da Tcharrimba Não pode voltar a gente não esquece BDA, Groom e Play, Conexão H2R Vista de beat, John Lino, Gordo e Fado Que representa o rap Rebranando o rebranando o donto Quero continuar esse live Porque essa dia é melhor Eu vou partir pro estandar Quanto até oito da noite tudo bater Nóis conhece o que é a aula esquece No baio bar que a família já tentou E aí, vamo que vamo E os Raulis querem entender O que nóis tem e porquê Que a top fica sem bobeira Quer sempre se mover E os Raulis querem entender No que nóis tem e porquê Que a top fica sem bobeira Quer 660? Nóis tem Quer Ornete Cerato? Nóis tem Oi, nóis tem Nóis tem a aula de bobeira também É desse jeito hein Clip Mix, nós de salve Tamo junto é nóis, leque Fechou Fechou Fechou